Olá pessoal seja bem vindo nosso canal eu vou mostrar para vocês aqui pessoal com a terra que eu falei para vocês que a gente ia plantar um arroz aqui olha pessoal para vocês verem aqui ó olha o arroz aqui a gente vai plantar para quem nunca viu tá o arroz aqui ó dentro do balde aqui a gente já começou a plantar um pouco tá vendo aqui e aqui tá esse arroz aqui um arroz comum que a gente já plantar planta e guarda semente tá aqui a gente vamos começar a plantar olha aqui o adubo tá aqui tá vendo que o adubo vem no saco pessoal e vou mostrar para vocês a terra também como ficou aqui também tá maltraca aqui ó a gente planta o arroz que a gente planta o arroz e o adubo tá aí para vocês verem aqui como é que tá e olha para vocês verem também como é que tá a terra aqui ó a terra ficou bem pronta estão os matinhos pessoal mas a gente já tem um moço aqui catando os matinhos que choveu bastante a gente acabou de preparar a terra aqui a gente passou um pau aqui mas a terra ficou muito moidinha olha para vocês verem como é que essa terra ficou ó muito bem boa muito bem preparadinha está um colosso de terra a terra ficou muito maravilhosa e está moiadinha pessoal então aqui nós já começamos a plantar olha para vocês verem aqui como é que está a terra aí muito bem preparado então essa área aqui eu já estou plantando aqui tem um ali já está ali que eu mostrei para vocês o arroz e já cuidando para plantar e é isso aí que a gente está mostrando para vocês aqui a área de terra aqui que está aqui só para vocês verem aqui que a gente já vai plantar já plantou um pedaço aí pessoal o menino saiu ali foi está plantando e para mim e ele saiu ali vai voltar agora para poder agarrar de novo aqui e olha a serra aí para vocês verem como é que é aí é uma área bem boa viu pessoal para plantar então hoje nós acabou de preparar ela hoje aqui e ali tem outro moço ali está ali lá na frente ele está agarrado lá em uma parte lá tá limpando um rio aqui para mim para poder enxugar o brejo né que já vem a chuva então a gente tem que enxugar né já limpar os ricos para a hora que a enchente vir o rio está limpo até queda para a água descer e olha para vocês verem como é que essa terra ficou pessoal agora muito bom muito bom muito bem preparada isso aqui é uma parte agora aqui já estou estou meio longe aqui mas eu vou filmar um pedacinho aqui da outra parte para vocês verem aqui olha a outra parte lá na frente ó que está a outra área aí ó está vendo lá na frente pessoal então essa parte aí que a gente vai tornar preparar para plantar o arroz de hoje até amanhã a gente planta esse arroz aí e esse verdinho que vocês estão vendo pessoal é o feijão que já está bem quase bom de arrancar e o mais é isso aí viu pessoal vamos mostrar mais aí vamos continuar plantando aqui e vou mostrar para vocês aí viu olha mais aí para vocês verem aqui como é que está a terra muito bem preparadinha então é isso aí a gente pede as pessoas que não a gente aqui faz isso aqui que goste e tem muitas pessoas que falam que não dá mas só não dá se não plantar viu peço a alguém que que não esmoreça não que tenha vontade de plantar que não esmoreça não que continue plantando tem sempre a outra jeito tem sempre a outra jeito tchau tchau Tchau, tchau. 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 Tchau.